Olá, eu me chamo Juliana Messias dos Santos, eu tenho 25 anos, moro em Aparecida de Goiânia e Goiás, sou pedagoga, especialista em fisicopedagogia e conheci o curso Práticas de Alfabetização na plataforma Avamec através do meu interesse em aprofundar no tema alfabetização com a necessidade de fornecer uma aula de qualidade no meu atendimento de aulas particulares. Esse curso é completo, rápido, fácil e objetivo. Fornecem videoaulas exemplificando o conteúdo, fornecem planos de aula, materiais exclusivos e é um curso excelente. Recomendo cursos Práticas de Alfabetização na plataforma Avamec. Transcrição e Legendas Pedro Negri